E aí 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 e contar o treino pra você eu tô melhor um pouquinho de que um torreço com quiabo tremendo já deu percebi o que tá o clima hoje né salve e salve energia positiva vinte de outubro aniversário minha mamãe começar dando parabéns pela Benedita de Arruda beijo mamãe perdoa o seu filho aqui que não teve como cancelar o podcast compromisso com a nossa audiência mas já já tô aí jantando com vossa excelência e hoje o nosso podcast tá excepcional vamos ter que muita prosa boa muita moda boa e você já vai compartilhando abraçando toda a família Belvox e você que tá nos assistindo dando a nossa audiência você que não se inscreveu se inscreve no nosso canal vai compartilhar com a galera que vai começar mais uma edição do a Belvox podcast que eu vou convidar aqui claro ele o inefável o anãozinho de jardim o símbolo sexual a mostra grátis o escalador de bem-fio salva-vida de aquários Samuca hoje eu tô safado boa noite boa noite boa noite você tá pra encrenca hoje tá hoje eu tô pra encrenca rapaz então fala pra mim então é pra mim fazer um trem lindo trem lindo você me convenceu eu já trabalhei em rádio já já na rádio já rádio 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 boas novas fm boas novas fm é é você gostou da minha camisa gostei está bem eu tô muito alusivo hoje bem mamãe cheguei né bem mamãe cheguei mais gay ou cheio não mamãe cheguei cheguei muito gay ou mais cheio mas cheguei é pensando um balãozinho exatamente e como vocês viram que eu comecei o podcast hoje assim na forma bem sensual por quê porque um dos nossos convidados da noite ele digital influência cowboy encantador de mulheres aquele que que com tostão da sua voz é capaz de elevar sua autoestima com vocês Bruna Zenga aô meu povo como é que você está eu tô bem demais tamo aqui no Abel Vox podcast e prometo que prometo para vocês aqui hoje vai ter muita coisa boa viu não mas cadê o principal principal verso agora né fala aí se eu ganhasse na Mega Sena acabarei com o meu sofrimento vendia meu burro e vendia o meu jumento compraram compraria uma cadeia e jogava minha sogra dentro um beijo para você tem medo vou dar uma aguinha para os rapaz aqui nosso segundo convidado e hoje nós temos participação especial nós temos aqui revelação da música sertaneja no estado de Goiás é um celeiro da música né ele da capital São Paulo mas já reside bom tempo que em Goiânia já sabe comer piqui sem morder o espinho ele Marcelo Rocha boa noite bebê fala comigo boa noite moçada ótica mesmo Matheus como é que você tá Bruno tô bem graças a Deus eu tô melhor que tô rezo só um pouquinho só você está tudo bom quero agradecer também que a parceria olha o seu lado e a coisa boa Natos Chop vou até tomar um golinho aqui você tem um golinho também vamos brindar aqui Marcelo bebe água pega um golinho Marcelo me dá aqui a saúde tá ligando pra ele lá ó tá ligando tá ligando aí aí ó ó olha pra esse chupa agora vai para ele assim ó tremendo ó tremendo uma dar uma mesmo né Bom vó agora brosé para aí único podcast que tem uma chupa do lado acabou aí que olha que faz aí Desarrumado mesmo difícil demorar muito acabou não termina o programa não um abraço como é que é o pessoal da Datos lá? Shopnatos Brasil. Andar a direção lá? Shopnatos Brasil. Não, a direção. Não, falando assim, é distribuidora. Distribuidora? Shopnatos Brasil. Sim. Cristiano e André, lá na Urias Magalhães. Cristiano e André, Urias Magalhães, em breve estarei visitando vocês aí. Estarei lindo. E olha, o Shop é gostoso, vai dar conta. Nato Shop, gostoso do primeiro ao último gole. Um beijo, Marco Antônio, da Cori Eletrônicos, que presenteou aqui os nossos convidados, né? O lindo carregador de celular, fone, o pessoal anda perdendo o celular aí, né? Um beijo pra você. Minha mulher, Ilan, está lá assistindo a gente também. Minha companheira Sinara, está ouvindo a gente. E você que tem, quer mandar a sua pergunta, já conhece o Digital Influência Bruno Mezenha, que eu já preparo o chat e vai mandando a perguntinha pra nós, vamos responder aqui. Vamos começar esse programa então? Eu e o Marcelo me dão uma dica ali. A anteprosa e moda. Mas nós estamos vivendo tempos sombrios no mundo, no Brasil especificamente, estamos prestes aí a tomar uma decisão incrível, né? decisiva, né? No próximo dia 30. Então, pra atrair coisas positivas aqui, eu gostei que o Marcelo, então, iniciasse esse podcast trazendo boas vibrações, boas energias, elevando a nossa fé, que sem fé em Deus não vamos no lugar nenhum. É ou não é, Marcelo? Canta uma moda boa pra nós agradar a Deus aí. Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver olhar para ti e chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Pago tudo pra te seguir Assim, ó Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aô Trem Esse é no doze Aí sim, sensacional Marcelo Rocha Ó, vamos começar a prosa agora, né? Bruno Mezenga Mais de quatrocentos mil seguidores do Instagram Estadão que com seus rios alcançou o mundo inteiro tem rios rodando em Portugal Conheci gente que colocou viu seus rios na França e tá rodando aí Bruno, você é de onde, Bruno? Novo São Joaquim Mato Grosso Não tem no GPS? Não tem? É, você vai demorar a achar um pouquinho mas você acha lá com o Rutela É, acha lá? É melhor que o Faina Põe um pouquinho só mais perto É menorzinho que o Faina um pouquinho É mesmo, cara? Não Faina não, né? Não Faina não Bruno, e você E você Foi criado na roça? Fui criado com com meus pais, né? Sempre sempre junto ali com com os primos assim, só que foi criado com os primos pai de pai, né? Pai de mãe fui criado, então sempre naquela região rural Sempre fui assim, foi eu falo assim a criação foi aquela criação que muitos queriam ter, né? Graças a Deus Eu agradeço Criação Raiz chuca, né? Outro sistemático E tamo aí, né? Filme forte Então você resolveu ser peão desde pequeno já? Não, já desde pequeno já eu tinha queria já, né? O negócio era você fazer qualquer comer, ter um chapéu aqui e pá Você não é peão abeia, não? Não, graças a Deus Mas eu fiquei conhecido por peão abeia Sério? Isso era uma cantada Ah, e aí? Quando a cantada e aí estourou e começou A maioria me chama apelar abeia Pô, vai você vai apelar? Vamos apelar, ué Aconteceu isso aí aconteceu, é bom é bom pra mim é bom pra todo mundo assiste os vídeos eu acho bom demais E como é que você veio parar nas bandas do Goiás aqui? Uai, eu vim na verdade quando eu nasci meu pai resolveu falou, vamos pro Goiás Vamos que é bom Foi com um ano de idade eu saí lá do Mato Grosso Ah Então a primeira palavra 25 anos morando em Goiânia A primeira palavra que você falou foi Uai 25 anos morando em Goiânia e aí o meu pai resolveu voltar pro Mato Grosso em 2019 agora Foi? De recente Então você fica aqui no intercâmbio entre Goiânia e lá Fico 5 dias aqui 5 dias lá Graças a Deus tá desse jeito Formou em Goiacoisa na escola Só Eu ensino médio mesmo e o resto Erra no shift O vestibular você pegou foi na roça mesmo Foi só na roça E é o mió que tem Não tem outra coisa como diz a música de Goiânia e Paranaense o doutor Caivira Exatamente A natureza conta tudo hoje em dia não tá podendo não tá compensando aprender muita coisa na cidadão que nas faculdades hoje tá saindo fábrica de ideologia tá difícil acabou que entra lá com chapéu volta com a camisa de Che Guevara fumando um cigarro de maconha deu um negócio desse tá complicado não tá pra nós eu sou daquela eu sou daquele tempo lá que não ia brincar de boizinho de giló fiote é de acerrolas era e as irmãs brincaram de boneca era manga chupada entendeu é a melhor época que tinha claro rapaz é claro é doce, sobremesa é puxinha de açúcar derritir o negócio assim colava no céu da boca no dente arrancando no dente na mente amarrava gato amarrava tijolo no rabo do gato pegar a cigarra amarra a lenha na cigarra amarrava os capim no treirinho amarrava os capim no treirinho e o povo cair hoje a criação você não vê isso não não vê esse negócio não pega uma resfriada ali já era rapaz e aí o tempo foi passando quando é que vem essa inspiração assim de você de repente utilizar dessa dessa sua criação e expor isso como 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 explorar como artista isso aí começou quando tava o início de pandemia né o início de pandemia começou essa pandemia arrumou tanto palhaço né é aí o que acontece aí tava sentado lá e meu primo falou assim não sua voz é boa pra falar e tal e eu ficava aqui assim eu achava que eu sou o narrador só que não eu comecei a fazer e tal e aí quando veio a história do trelinho que antigamente eu tinha uma loja de roupa chamada Beijos Bonitas aí veio um trelinho beijo trelinho porque é pra mudar porque eu vou chegar lá e falar assim beijos bonitas e fechou a loja aí fechou a loja fechou a loja fechou a loja aí a gente foi pro Mato Grosso e lá mesmo eu já tive ideia trem lindo vai ser esse trem lindo aqui e pronto pegou começou no Instagram do zero assim foi no Instagram do zero comecei com dois mil seguidores tá brincando tudo orgânico tudo orgânico pode consultar pode consultar e eu assinei embaixo é e aí você começou a fazer um videozinho despertencioso fazendo vídeo o povo achando bom eu falei vamos fazer vamos continuar e aí foi esse ano esse ano graças a Deus que eu falo pra todo mundo que quando você quer crescer você quer é sozinho você põe o joelho no chão pede a Deus e pronto o que você quer você alcança o que você almeja você alcança e aí o aí foi isso aí eu falei vou fazer conteúdo com ninguém vou fazer sozinho mesmo antigamente fazia com bastante não, às vezes é bom de vez em quando é bom fazer sim, é bom bem de vez em quando mas não direto pra você não ser identificado com turma é, exatamente aí fica meio pesado pra você vai sair e seu nome já vai não ser o mesmo Bruno Mezenga vai ser a turma de tal entendeu eu achei legal esse Bruno Mezenga eu tenho certeza o seu nome o seu nome verdadeiro qual é? é Bruno Bruno Mezenga de verdade? é Bruno Mezenga não, porque esse Bruno Mezenga seu tem tudo a ver com a novela Redogado Redogado Jeremias Berginazzi 96 é mesmo cara foi por causa dele mesmo meu irmão meu nome do meu irmão é Roberta Kawana é nome indígena não tinha motivo algum tipo Kawana depois meteu um Kawana lá meu pai não tinha motivo nem é filho de índio mas o contrato dele pra você essa voz sua também se encorna no pé do ovedo acabou acabou tem que ter estrutura mais cedo ela fica mais grave fica e eu só for 5% menos hétero eu não aguentava não arrupear caiu o cara lá longe eu que pula lá longe Bruno Mezenga então como é que foi essa ideia de você pensar assim cara eu vou que ninguém nunca tinha feito isso antes você é o único que faz isso você trabalhar o ego das mulheres você sabe que o seu Instagram hoje eu puxei lá mas de 80% lá 80% é mulher é mulher né a mulherzada gosta e tava faltando isso essa atenção né principalmente nós estamos vivendo uma sociedade muito machista e a diga-se de passagem né a gente tem que aprender a evoluir muito nessa questão ainda há muita notícia triste feminicídio essas coisas pessoas maltratando a mulher e você veio pra fazer isso na música era Maria Mendonça veio ter a voz da mulher Maria Mendonça defendeu essa bandeira e veio com essa com essa proposta legal que Deus o tem ela foi e você como digital influência deu essa sacada sacada foi ali como você teve essa sacada foi o meu marketing falei assim meu pai chegou em mim e falou assim aproveita que eu sou seguidor das mulheres vai pra dentro e foi continuei e falei vambora e comecei a fazer antigamente eu fazia vídeo no TikTok com o nome eu fazia vídeo dançando mas eu falei gente eu não levo para dança não levo jeito para dança não eu falei vou desistir desse trem vou mexer agora com a voz e foi aí comecei a fazer vídeo com o nome de mulheres pegava Letícia Juliana e aí começou a estourar eu falei agora vamos começar a falar de mulheres das gordinhas das magrinhas das altas baixinhas que eu vi lá então é o que é o que pega todo mundo cara é encantador né fica babando fica babando Bruno me fala uma coisa você é campeão mesmo de ser influenciador das mídias sociais ou é realmente de pegar no YouTube eu graças a Deus eu moro na roça graças a Deus eu não vou não graças a Deus não aí eu fico lá na roça faço meus vídeos faça em questão de divulgação que eu sempre tenho que fazer o pessoal então eu não fico aquele meio que disfarçando que eu sou aquilo lá entendeu porque tem muitos agrobóis aí que vão titular os agrobóis que apenas colocam o chapéu é a beijo é a beijo é a beijo é a nossa calça apertada falou quarta-feira dá umas ferroadas com a bunda é difícil falar um negócio é complicado bom já voltamos pra lá com você Marcelo Rocha e aí fala meu irmão Galiza você é natural de capital São Paulo isso capital de São Paulo aí morei um tempo aqui em Goiânia fiz um trabalho até bacana tenho um primeiro DVD agora dia primeiro inclusive vocês estão convidados que vai ter outro aonde vai ser vai ser lá na LKS lá no Breno e Marco vai ser agora dia primeiro de novembro a gente vem com muito tem algum feat? não por enquanto ainda não a gente está organizando um bem bacana logo logo eu vou eu vou divulgar a gente está só acertando os detalhes coisa boa vai ser um pocket então vai ser um pocket sensacional música bem bacana música que realmente vem pra arrebentar com a boca do balão como é que foi a música na sua vida? como é que entrou a música na sua vida? rapaz eu vim do gospel é até engraçado de cada um engraçado não de cada dez convidados vêm aqui nove inclusive os DJs Van Bastia e Jirai Y todos eles vieram no gospel a maioria e assim eu falo assim engraçado de cantar porque de contar a situação por conta que hoje eu tenho um segmento cristão graças a Deus a minha religião cristão tudo certinho e dentro desse parâmetro eu recebi um chamado pra fazer pra fora mesmo cantando mesmo servindo a Deus e agora no circular o intuito sempre quando eu posso levo a palavra pros outros artistas que eu tenho muita amizade sempre propago o bem que o bem acho que o bem fala por si só em todas as áreas da nossa vida e lá eu vim despontando vim gravando saí aí eu saí do gospel e fui pro sertanejo e num dia meu pai pegou catoei e falou assim rapaz vamos num lugar ali eu vou levar você pra cantar eu falei vamos lá chegou lá era um pesqueiro e na época quem tava estourando era o João Bosque e o Vinícius com aquela música Chora Me Liga aquela música Chora Me Liga muito forte o cara falou pra mim você não vai você não pode cantar a música raiz pode cantar somente as modernas falei rapaz como é que pode um negócio desse falei vai vou cantar só Chora Me Liga só essas coisas aí falei ah eu não tinha pegado a música ainda e só raiz só raiz pra frente aí mandei a primeira raiz o cara falou aqui você não toca mais falei olha aí fui embora estressado naquele dia em diante falei meu pai a partir de hoje eu não canto mais aí ele falou rapaz você vai parar no primeiro não que você levou não você vai receber muito não pela frente ainda mas o que importa é que você vai correr atrás do sim também de lá pra cá vem trabalhando gravando mostrando projetos a gente vai vir forte graças desse ano no final de ano aqui a gente vai vir com conteúdo bem pesado sensacional manda uma moda pra nós aí esse povo quer ouvir a gente manda uma moda pra nós manda pelo link aí quer aproveitar que o Arthur mal ouviu tô invadindo aqui aqui ó Galiza eu tô recebendo aqui Marcelo Rocha vai cantar a moda Bruno vou te falar interessante você está no canal YouTube entendeu tem que mandar o link vai postar lá vai fixar o link tá aqui ó e nós vamos desligar e nós vamos o link que vocês não me deixem em paz eu já tentei sair tentei fingir não consegui eu já não tenho paz mais até o meu sorriso é tão sem graça não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar o que é que eu vou fazer pra te esquecer o que é que eu vou fazer pra não sofrer o que é que eu faço pra você voltar a minha vida vida vazia saudade sua dia nublado vento gelado noite sem lua vida vazia de sentimentos noite sem som no abandono eu não aguento vontade de ser cura meu Deus do céu passou já meu Deus foi só um laço de memória aproveitando quero mandar um abraço pro meu produtor viu a pessoa me derrete aqui agora o que é que é isso manda um abraço Maria Machadão tô assistindo o Machadão o Tenório o Tenório Maria Machadão é parceira nossa tem uns valsos lá viu treinando quer levar você lá Maria Machadão Maria Machadão é um empreendimento tem ali legal é um empreendimento é um local de gente não um local voltado voltado ao entretenimento o entretenimento da carne entendeu sim entretenimento da carne é sensacional lá e tem umas pessoas muito boas lá inclusive acho que todas elas são boas e aí na parte vou marcar e eu gosto de fazer as reuniões lá inclusive reunião assim comercial essas coisas empresarial a gente faz lá lá o lugarzinho se cegar Marcelo e aí como todos como muita gente que iniciou a carreira tem Goiânia hoje como essa essa referência se tornou Goiânia hoje uma chancela praticamente uma etiqueta então a galera tem que passar em Goiânia e como Goiânia hoje é naturalmente o Goiânia ele é bem pequeno está enraizado essa cultura sertaneja tendeu-se a ser uma cidade criteriosa então os artistas pensam assim se eu passar pelo crivo daquela cidade eu acho que eu vou para outro lugar alguns são esse motivo outros são oportunidades mesmo que às vezes na cidade não tinha que Goiânia é uma cidade muito boêmia tem muito bar em Goiânia acho que tem mais bar do que rua em Goiânia então quais foram os motivos que levaram você vir para Goiânia foram esses que eu citei e teve outros motivos também além desses não foi justamente esses motivos por ser vitrine Goiânia é vitrine para todos os artistas todo mundo tem um sonho de cantar na música a primeira coisa que se procura é Goiânia a Goiânia porque na cabeça do artista quando ele está começando se eu for lá gravar em Goiânia os contratantes do Brasil inteiro vão me ver o cara gravou um DVD dela em Goiânia isso afere muito sobre a situação da visibilidade do jeito como é conduzida a música porque até eu sempre falo para os meninos lá fora que Goiânia controla a música no Brasil inteiro se deixar e é deixar não é verdade controla mesmo porque hoje tem muitos artistas aqui dentro grandes escritórios grandes nomes e é centralizado é centralizado que é o Ninho é o Ninho do sertanejo do Brasil mas o que eu te falo o que incentivou você sair do negócio e ir para o sertanejo na realidade foi um chamado que eu recebi foi um chamado porque assim hoje tudo dentro da palavra de Deus é alcançado hoje Deus ele quer entregar o amor dele ele quer alcançar só que comigo foi diferente um chamado comigo foi diferente porque Deus falou para mim eu vou levar você para um caminho diferente para poder levar minha palavra onde os meus não tem coragem de fazer e não tem acesso a essa área e para ter acesso a essa área é só no sertanejo então você vai cantar aí eu falei então tá bom aí você fala mas como eu te provo como se você for no livro da bíblia José foi um cara que foi vendido como escravo pelos seus irmãos tudo e Deus fez uma promessa para ele como fez uma promessa para ele no meio disso tudo eu estou com você você vai vencer e colocou aquilo dentro dele ele foi nesse período que ele foi o que ele fez ele catou e chegou ao fundo do poço foram 12 anos a palavra fala que foram 12 anos para ele chegar só que Deus colocou o trono dele acima do maior inimigo de Deus que era faraó e aí você prova o chamado dele e assim é aí entra aquela parte que a gente fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que acha que são sensacional e você chegou em Uena quando a primeira vez a primeira vez foi em 2017 ok você compõe você compõe também compõe manda um autoral seu aí para nós só peraí calma vamos autoral aqui você está assistindo agora chegou agora na nossa live chegou agora estamos aqui com Bruno Resenga Bruno Merzenga eu sou Jeremia Berdinase capite Dio Santo e a Queen com esse cantante Marcelo Rocha vai cantar os modão para nós e você que quer ter um verso proclamado aqui declamado na verdade ao vivo manda aqui um direct para a gente não direct não manda o chat manda o chat para nós aí identifica seu nome que o Bruno vai fazer pode escolher três três mulheres escolhe três mulheres as primeiras três mulheres que mandar eu quero fazer um vídeo recado para elas aí exatamente e vai fazer aqui no ar aqui agora inclusive vou fazer uma declaração declaração tremendo só fala como é que você é isso você é morena você conta como é que você é morena baixa alta vai derreter e agora o Marcelo Rocha vai tocar uma moia para nós agora autoral manda aí Marcelo essa música toca muito vai tocar vocês também mas é modão né não é modão não é uma música mais moderna pode ser? pode ser aí se eu pudesse eu pintava o céu de outras cores só pra ver esse rosto tão lindo quando você chegar filho vem logo papai tá louco pra te abraçar imagino você correndo pela casa espalhando os brinquedos sua mãe te chamando pra você papá filho vem logo papai tá louco pra te abraçar sei que foi Deus você é o presente mais lindo que o Senhor me deu sei que foi Deus você é o presente mais lindo que o Senhor me deu vem obrigado Senhor juro que eu não esperava mas você me abençoou obrigado Senhor eu não merecia mas venho com muito amor obrigado Senhor por esse filho querido cheio de saúde e amor obrigado Senhor por esse filho querido cheio de saúde e amor é pro meu filho Salomão beijo aô Salomão que idade que tem? um ano e quatro um ano e quatro um ano e quatro Bruno Mezenga como é que você acha hoje que é é a responsabilidade que um que um digital influencer tem hoje tem muita gente que é digital influencer mas não tem assim a plena convicção da responsabilidade que carrega sim porque aquilo que é falado ali impacta é o que você falar você já sabe exatamente né na vida daquela pessoa e como que você começou a lidar porque você é um cara assim aparentemente né você é um cara viçoso né bonito tal coisa e falando essas coisas como é que você começou a lidar porque com certeza alguma mulher começou a chamar você no direct como que você lida as vezes com isso porque você praticamente existe um amor platônico né e e aí né você começou eu vou contar me conta eu tenho certeza que você tem história pra contar pra nós eu tenho uma seguidora minha rapaz eu vou falar pra você você fala o nome dela Marcia Regina fala o nome dela Marcia Regina eu não sei ela fala que é lá de Marcia Regina ela deve ter estado na sua live no Instagram tá agora com o pai eu não sei se ela é lá de ela é de São Paulo eu sei que ela é de São Paulo rapaz eu acho que ela tem sem perfil sem perfil mais ou menos só pra me seguir tá brincando cara só escrito Marcia Regina se alguém for pesquisar lá nos seguidores meus e escrever lá Marcia Regina você vai ver é mesmo moço do céu eu fico indignado moço como é que você não vai dar conta e aí eu não sei eu puxei lá você tem uns 5 fã clubes que eu por alto que eu vi aí fã clubes Bruno Mezenga é o fã clubes fã clubes é bom mas assim é porque o povo quase não dá atenção não tem tempo o negócio é o tempo que você dá atenção no pessoal porque você vai mandar mensagem pro pessoal do fã clubes é bom sim lógico é óbvio que é bom mas o negócio é o tempo ali o pessoal vai afastando porque se não dá tempo pra nós o pessoal do fã clubes que eu falo mas assim é muito bom ter fã clubes é bom o pessoal que gosta de você tá ali o pessoal que é fã mesmo já sabe então você pode perguntar pra qualquer um tipo se é fã raiz igual essa Marcia Regina essa Marcia Regina eu nunca vi foto dela nunca vi uma foto do rosto dela o retrato nunca vi o retrato dela e falei moça essa mulher aqui deve ser um fake só pra ter 100 perfil gente é muita coisa vou for longe eu vou mostrar pra vocês agora eu já tive assim que eu sou um gordinho hoje com muito orgulho não orgulho não eu tenho orgulho de quem ser que eu sou né eu tô gordinho hoje certo mas eu não fui a vida toda gordinho e aí eu era cerimonial do governo de Goiás aqui e eu rodei um programa chamado governo itinerante então acabou com isso como é que era no interior quem tem mulher é cega em terra de cega quem tem mulher é rei né todo gato é pardo e eu subia lá eu dançava uma cheia dança até hoje rapaz não tem miséria comigo não colocava o meu danço meu rebote é o chão dançava cheia dançava tudo chegava lá e garanhão que só rapaz eu começou um perfil me seguir e aí desse modelo assim oi e aí rapaz seguiu 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 de tanta mulher começar a insistir eu marco o encontro rapaz do céu e nada contra não tem problema nenhum é porque ela me avisou antes se ela tivesse me avisado se ela tivesse me avisado não tinha problema nenhum mas ela tivesse me contado entendeu tudo certinho então chegou qualquer mulherão lá sento bonita bonita moça e aí tomou uma cajibrina certinha é um problema que tem que depois mais tarde teve um rolou um climazinho tá ali coisa encher a mão na ferramenta que tipo de ferramenta que era moço do céu você sabe que a natureza ela é a natureza ela é generosa né que eu tenho caminhando que eu quem quer eu e quem não quer tem mas você não explicou que tipo de ferramenta que era não é um cano de PVC de meia vou falar uma coisa pra você rapaz um cano de PVC de meia é um cardão de onze e treze aquilo no mínimo é uma coca de seis e seis mil mole mole eu fico pensando assim gente do céu eu aqui batalhando lá botando que né e a natureza não foi legal comigo não entendeu o negócio aqui é igualzinho guarda roupa de rica embutido né mas sim mas é esforçado que só né esforçado que só e aí então quer dizer é a gente já é sujeito a esses negócios né cara e dentre outros percalços que aconteciam mas assim me conta pra nós aí assim uma história inusitada assim de um de uma fã que aconteceu rapaz vou falar aqui pra vocês eu acho que quem tá assistindo aí vai saber que já contou essa história já contou essa história conta pra nós é o seguinte foi o seguinte eu tava lá no Mato Grosso e aí minha avó a casa da minha avó não tem muro então o pessoal sabia que eu tava na cidade o que fizer lá o povo sumto e aí eu deixei as roupas sujas minhas lá fora e daí fui embora tipo saí fui lá pro meu tio e foi tá aí do nada a Luísa piquezinho me liga manda mensagem ô Bruno tem uma menina postando umas fotos com roupa sua eu falei moço mas quem que é essa mulher rapaz a mulher foi lá na casa da minha avó pegou as roupas sujas vestiu a roupa e falou que tinha me pegado emprestado que o dia foi bom a tarde foi boa demais eu falei meu Deus você largou na casa dela eu saí lá na casa do meu tio correndo cheguei lá não tinha ninguém a menina vai me encontrar na rua ai Bruno ainda bem que você tá aqui eu falei minha filha você apaga aquelas fotos até agora que você postou que ele postou uns 10 stories mais ou menos com roupa sua com roupa minha ué o que é isso hoje roupa minha falando que a roupa não sei o que é doido ai os me contou que na época lá ela já quase pulou de uma torre de telefone então ela tem um tico e teco tem um fuzil ela não bateu direito e ai eu fiquei assim meu Deus ai sim eu acho que foi a história mais esquisita questão de fã sei lá pegou uma roupa suja eu fiquei moço eu fiquei com medo desse trem ai nunca mais deixei roupa surta lá na minha mão mas é complicado mas você sabe que eu pergunto isso pra você porque tem muita gente hoje você você se se propor a ser uma pessoa pública é muito mais do que você ser um artista e hoje requer muito da inteligência emocional poucas pessoas tem isso e eu fiz o esse equilíbrio emocional é importante porque você tem que entender e compreender você vai lidar com tanta situação adversa e você entender que aquela pessoa ali as vezes a pessoa ela não tem um carinho ela tem você cara sim tem que entender que do outro lado da linha tem gente que ela tem você então as vezes você vê a importância disso você vê o tanto que é esse negócio é uma brincadeira é engraçado mas por trás do humor isso é não só você mas como o Marcelo também por trás de uma música por trás do humor tem tanta gente que se alimenta disso você alimenta essa pessoa disso é claro que eu sempre prezo eu sempre digo a toda galera que eu converso que a primeira coisa você tem que se preencher de Deus eu acho que é insubstituível isso a pessoa que ela não tem Deus na vida dela infelizmente ela está propícia a fadar porque ela não tem nada ela é um vazio agora claro além de Deus você tem esses acompanhamentos e tem muita gente que as vezes é carente de carinho e essa importância que você tem que esse tipo de amor de fã ele depende de todos o amor de pai é um amor platônico cara esse amor platônico dá até medo dele porque as vezes a pessoa não tem preparo psicológico para aquilo passa da quanta e eu falo um negócio para você eu trabalho com show também então eu faço parte do você além de digital influência você faz rodeio da empresa não como assim você faz com show é show de Mário Maraíza Henrique Juliano você faz abertura de show lá no Mato Grosso não eu trabalho só no marketing da empresa showtime entretenimento faz um jabá que melhora na empresa showtime entretenimento essa empresa showtime então contrata artista e realiza o show e a gente realiza o show qual é a sua função lá então a minha parte é só o marketing comando o marketing todinho da empresa através da sua rede social e chego lá quero um influencer 30 influencers da cidade para poder divulgar um mês antes pá outdoor você teve que ver aquela turminha daquele reality de agro que teve não eu não percebi eu não participei de reality graças a Deus não tem nada contra também mas o que acontece aí eu fiquei sabendo lá que eu estava no show da Maria Maraísa em Nova Mutum aí eu cheguei lá vi duas gurias paradas assim falei moça essas meninas já está aqui hora dessas essas mulheres não é possível que elas querem entrar aqui já fui ver era uma fã as mulheres lá de Brasília as mulheres tinham saído de Brasília para ir em Nova Mutum em Nova Mutum falei moça essas mulheres eu fiquei indignado falei moça realmente vocês iam de Brasília eu falei sim mostrou as passagens mostrou tudo eu falei moça você tem certeza veio de Brasília para parar em Nova Mutum porque de Nova Mutum de Cuiabá para Nova Mutum já é longe de Goiânia para Cuiabá é longe e aí as moças foram de ônibus para ver a Maria Maraísa chegou lá o ingresso não estava certo eu falei moça eu fiquei com dó eu falei assim não vou colocar vocês lá dentro relaxa vou colocar vocês para tirar uma foto também tem lindo eu falei vamos agora a Maria Maraísa chegou já levei as no hotel tirou o retrato com elas lá depois foi lá no show também deixei as lá em frente um bangalô lá na frente com o pessoal falei para o pessoal que tinha comprado os bangalô eu falei deixa as moças aqui que é do fã clube e as moças achou bom maravilha tirou foto então você vê aquele esforço você fica assim se perguntando como uma pessoa duas fãs saem lá de Brasília e vai para Nova Mutum para curtir o show porque é fã onde as vaias está indo eu fiquei me perguntando se essas moças meia gostam então é isso aí que eu acho bom ser o fã o fã ele faz qualquer coisa eu já quando eu fui buscar Henrique Juliano no aeroporto o aeroporto particular Big Master lá em Tangará da Serra cheguei lá e foi eu Medeiros o segurança do Henrique cheguei lá e o Medeiros falou assim pô Mezenga você deixou os caras entrar aqui eu falei não você não sou dono da fazenda não o cara tinha 40 aviões lá dentro e aí eu sentado lá do nada chegou um carro e um monte de mulher para tirar um retrato com os caras eu falei moço agora lascou e os homens já desceu do avião do jatinho deles já saiu entrando dentro do carro e eu falei meu Deus agora pipou começou aqui tirou foto mas ele tirou foto mas isso aí é uma privacidade dos caras lógico que você tem que entender que questão o fã tem que entender que aquele momento ele é do cara descansar que ele desceu do avião está indo para o show só que o fã ele não quer saber não o jogador vai lá porque vai tirar o retrato então isso aí é o massa isso aí que é o doido o cara vai lá no caixa pré que era longe vai tirar o retrato nós estamos vivendo também um tempo de diversidade vou usar essa palavra diversidade muitas pessoas tem as suas opções e você não atrai só mulher como é que você lidar com a diversidade de opção sexual não controla eu controlo tipo assim os comentários já chegou umas cantadinhas já teve treino demais mas assim eu não eu não tenho nada não tenho preconceito nenhum tanto que eu tenho meio mundo de amigo que gosta dos treinos eu falo pra ele que ele é mais homem que eu você é mais homem que eu muito mais eu também concordo eu acho massa eu acho diferenciado eu acho que tem um aqui entendeu tranquilo então não tem que ter preconceito eu mesmo em si não tenho preconceito eu por mim eu tô cagando e andando todo mundo já sabe quem me segue já sabe que eu sou do jeito então eu não me preocupo hoje em dia é normal isso aí então você tem que levar lá na esportiva tem alguém que mandou algum nome aqui pra esse rapaz falar um verso fala o nome da menina aí da moça aí a primeira aqui foi Ellen Campos ela falou que tem 1,69m de altura loira loira fala um negócio pai Ellen Campos Ellen Santos da onde que ela é Ellen Campos Ellen Campos não Ellen Campos prepara o play bebê preparou o play pega o seu like minha filha pega o seu like agora isso prepara o coração toma um calmante como vai falar agora vou esperar pegou cadê você Ellen Campos estou aqui Ellen Campos Ellen Ellen cadê você Ellen 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 cadê você ó tá é o seguinte Ellen ó o loira linda 1,69m nossa que maravilha tomante saudade manda mensagem pra mim viu um beijo pra você tá trem lindo que que rapaz oi meu e aí Ellen que é que manda cara carmargo a mulher dele rapaz como é que o negócio cara carmargo a mulher dele cara carmargo eu preciso mandar um beijo pra ela manda um beijo pra cara carmargo é pra você eu preciso mandar um beijo eu mandar um beijo eu preciso mandar um beijo pra ela você quer um beijo do gordinho mesmo vai um beijo cheio de torreza pra você minha filha o mesmo que a gordinha só come na vida um beijo pra você cara carmargo ó seu companheiro tá ali ó falar uma coisa pra você igual aquele ali não tem outro não viu filho você pode afirmar o corpo ali aqui é o bigode dele me encantou esse bigode dele meu Deus é o amissur de churrum lá da Coreia do Norte não é apressa a cara aqui pro povo de ver sua cara aqui vem cá não posso não esse aqui é o produtor do Marcelo vira ali aquela câmera lá filho olha a câmera lá bebê não é isso põe essa aquarinha lá vamos lá olha isso aí vai lá é que é isso é o top do momento segura aí cara vai ficar seu homem Marcelo é bonito sem tanto sem tanto a minha respondeu o que a Ellen Kams falou que é de Goiânia de Goiânia 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 é boa falar uma coisa pra você aqui em Goiânia fiz a última pesquisa e agora segundo a pesquisa não é Ibope não porque essa Ibope essa não essa IPEC também tá tá dando homem na lua lá rapaz mas a pesquisa tá dando sete mil pra cada homem eu quero saber quem é o filho do réu que tá com oito tá dando sete mil pra cada homem Marcelo Rocha Marcelo você chegou em Goiânia e fez o primeiro trabalho seu já tem um DVD gravado tem um DVD gravado inclusive foi até um incógnito a gravar aquele DVD a gente gravou ali na Aldeia do Vale e meu pai foi meu primeiro investidor você gravou na Aldeia do Vale na Irene Castelucci não foi no Betio Lima sei e catei gravei inclusive foi o Terra gravou o Rafael sim Rafaelzinho Terra abraço pra Rafael beijo bebê meu sócio meu companheiro e gravamos esse DVD lindo maravilhoso de 10 faixas teve a participação do João Neto Federico Jorge Henrique Rodrigo canta a música que você gravou com o Jorge Henrique Rodrigo aí pra nós e você que tá assistindo a gente agora quer ouvir uma morda quer ouvir um modão você que tá com sentimento aí recolhido fica assim não filho vou aproveitar e decantar essa morda e clavar um poema pra você se você sentir um vazio dentro de você meu amor come porque é fome meu filho vai lá e o que que faz na hora dessa quando a gente não sabe se bebe ou se reza quando não tem mais volta e nem mais conversa é vacilão carimbado no meio da testa e o que que faz na hora dessa quando a gente não sabe se bebe ou se reza quando não tem mais volta e nem mais conversa ai 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 é vacilão carimbado no meio da testa ai ai e o que que faz na hora dessa seis bebe ou seis reza Bezega o que que faz na hora dessa quem faz na hora dessa Bezega você engola ou você engosta vendei a foto pra mim aqui você tá quantos anos hoje Bezega vinte e seis vinte e seis anos sério caro rapaz é com ração que esse cara tiver com cinquenta anos com a sua voz desse tamanho com vinte e seis aí é manga larga marchador para para tudo isso é manga larga isso é manga larga marchador eu tô vendo o tamanho da sua fivela fivelão né é o prato eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que você fez um trabalho aí teve alguém que passou a mão no seu trabalho como é que foi olha o trabalho o trabalho que você fez aí quem faz trabalho tem gente macumba o que que é isso você fez um não é você faz trabalho também você fala trabalho do verde é é é teve uma época aí que eu fiquei bravo com o caboclo se eu achasse eu passava eu rumava essa fivela no pé do rio certo é mesmo mostra a fivela pessoal olha lá nossa senhora o que é que é isso mas assim a gente vai de acordo com a vida vai passando você vai vendo o povo pegando suas coisas e fazendo pegaram muito suas coisas aí pegaram pegou demais da cota já pegaram as suas coisas isso ainda dá certo não gostei desse tipo de atitude não não gosto não eu falo que o sol igual o Tiringa o famoso Tiringa fala o sol é pra todos não durmo sem ano o sol é pra todos e a sombra é pra poucos é pra quem planta exatamente então o que acontece eu acho que é desse jeito então eu fiz um verso uma vez e o caboclo foi lá e pegou e eu fiquei nervoso sério rapaz que verso que era que verso que era a história do verso é o seguinte que eu tava no eu abri uma caixa de perguntas lá na roça manda pergunta aí cheguei lá na roça e vi lá e fui respondendo e no momento que eu tava lá tem como você ver ainda né o pessoal que manda as perguntas falei manda um verso aí pra mim vou criar um verso aqui agora vou bater uma tecla aqui e vambora e vi uns pés de cana lá na roça lá e eu soltei um lá da cana tira açúcar da abelha tira o mel o seu que leva pra feira pra mais comer um pastel ah rapaz aí um caboclo aqui foi e pegou esse trem e meu eu fiquei indignado eu falei e jogador foi sua sorte que você não tá aqui comigo que senão tava um cacete não sei que você batica vivela batica vivela é foi rapaz acabou que teve coragem de fazer comendo pastel ainda e o povo eu achei massa pro povo comentando uai eu vi o mesenca fazendo isso aí mas e o que acontece como o cara pode ser maior que eu sei fala e fala né falando é você tá copiando eu falei nossa eu fiquei foi por que que eu não registrei esse negócio também né Marcelo e atualmente você tem escritório como é que tá as coisas estamos engatilhando para uns aí né tá fomentando doce aí porque você se inspirou em quem na música na música eu já tenho o Henrique como referência tem o Bruno que são vozes realmente marcantes tem o Jorge não só na humildade mas como no caráter como pessoa o cara super gente boa super do bem e vem de família né até tem dois padrinhos na música que é o Jair Giovanni um abraço pra ele eu quero que você vai cantar uma música eu gosto doído eu gosto de um modão doído mesmo tem gente em casa hoje em dia eu falo um verso antes aqui subi no pé de morro não subi no pé de manga pra ver meu amor passar meu amor passou eu disse fui embora soube eu ficar esperando solta a moda tem lindo o que é feito daqueles beijos que eu te dei daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer pra onde foram tantas promessas que me fizestes não se importando que o nosso amor viesse a morrer talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz dizendo ainda que nunca houve amor entre nós pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive e se a meu lado muito sofrestes o meu desejo é que vivas melhor vai com Deus sejas feliz com o seu amado eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar eu só desejo que a boa sorte siga seus passos mas se tiveres algum fracasso creias que ainda te possa ajudar aô o Deus vai vencendo o picata vé ninguém mandou a giota emprestar né agora aguenta manda só papel o banco só manda papel juntar dinheiro pra quê? vê o que esporramia esse negócio aô isso é uma música que você não pode faltar nos shows né Marcelo faltar essas músicas que eu nem vou bater com nós Marcelo e o seu show duração de uma hora e meia duas horas como é que tá o seu show? a gente tá em torno de uma hora e meia duas horas né é bem estruturado bem bacana com força total inclusive vou soltar a primeira música do DVD aposto até cantar um pedacinho assim o spoiler sim o spoiler sim essa música vai falar muito com as pessoas oficialmente oficialmente já tem mais de um mês que você separou a gente da gente oficialmente mas a minha mente não quebrava a corrente não seguia em frente eu não era um solteiro decente pensando uma mulher que dava água na boca de me ver em casa sofrendo enquanto ela tava beijando umas bocas rodadas no meio da balada vixe depois que eu decidi não sofrer mais sozinho meu celular trava com os volta pra mim dos seus áudio baixinho velho fala mais alto que o barulho de boca estralando e garrafa batendo abafa o seu choro de arrependimento chora mais alto que o barulho de boca estralando e garrafa batendo não deixa eu sofrer o seu sofrimento seus olhos chorando e minha boca moendo alô alô fala comigo bebê veio pra morrer com a família toda veio sozinho você sabe que hoje em dia todo artista não tem um que não tem uma história diferente do outro tem que sacrificar alguma coisa pra ir atrás do seu objetivo né e o que eu sacrifiquei assim que a dor e pouca saudade é a minha família porque eu tenho mamãe e papai também você falou pra eles que eu ia estar aqui hoje falei estão te vendo cadê qual o nome deles manda um beijo pra eles ao Rubens e Catarina um beijo pra vocês parabéns pelo filho bão que você tem e a minha esposa Elisandra meu filho Salomão Elisandra Salomão é um nome bom e Salomão tem mil mulher viu Fio é o rei da sabedoria um pequeno detalhe deixou de uma passafone viu nem uma passafone hoje eu tô custando cuidado uma Davi teve 500 e ainda ficou com a mulher do soldado ainda oh minha custosa aqui a Davi coloquei ele na frente pra tomar a pia Bruno Mezenga quando tá na sua casa lá assim final de semana tal de coisa naquele momento de descanso você gosta de fazer o que? lá a diversão que você tem lá na cidade é ficar no rio na beira do rio na beira do rio eu não gosto de pescar é mesmo eu vou ficar sentado segurando a vara sai fora não eu gosto de pescar no frizz no frizz vou beber uma cervejinha isso houve uma moda igual do Torresmin também um piquezinho também pique é bom mas não exagerado igual a maioria faz o pique o negócio do pique porque ele deixa você apaixonado em uma semana lembrando dele rapaz vou contar a história pra você porque uma vez eu fui convidado numa sorveteira em Goiânia que eu nem lembro o nome que tem picolé de pique lá nela não sei qual que é aí falou assim você vem cá provar sorvete de pique também os picolé eu fui lá cheguei na humildade falei uai moça vou gravar uns stories aqui ela não pois é você pode porque eu tava começando ela falou você pode levar uns 40 picolé eu falei vixe mario 40 picolé aqui vai vender vai ganhar tá bom ela falou só faz um isso eu provando picolé de pique eu falei não nunca tinha provado moço na hora que eu abri o saquinho mordi eu falei moça você vai me desculpar mas eu vou levar uns 40 picolé mas eu vou comprar eu não vou eu não vou fazer isso aqui não porque não dá certo não moço foi a mesma coisa eu abri a geladeira lá de casa o cheiro senti o cheiro do pique é mesmo congelado e o treino tava pra mim era salgado porque você vai você come o pique você sente ele meio salgadinho com o frango mas tava doce eu falei não não dou conta não o doce não teve como não teve como não eu falei não eu não quero eu acho que eles vão lançar agora o pique né o picolé de pique com frango né é o pique do Goiás inclusive você gosta de jogar um truquinho também eu acho bom hein eu não falo de beleza não aí já tá apaixonado do C eu vou calar com a minha mulher porque eu não jogo eu dou aula eu leciono e o C Marcello o que você gosta de fazer nas horas vagas rapaz eu gosto disso aí que ele falou também gosto porque ele quer mandar um bicho minha sogra Helena ela tá assistindo lá na Bíblia dos Boi tô saudado demais de ver ela lá porque ela faz pra mim um quiabinho minha mulher ela não conseguiu fazer um quiabinho ainda não sabe faz tudo na vida minha mulher é um trem fora do comum é sem tanto mas o quiabinho ela não deu como o quiabinho não ó a Mônica do Santos e aí o que acontece essa sogra minha faz um quiabinho ela é um torresmo e aí você não pode Mônica do Santos mandando um abraço que manda um beijo pra nós aqui de Guaratã do Norte Mato Grosso Guaratã do Norte a gente fez aí ó Zé Neto e Cristiano a Kelly Kelly Thaís Kelly Thaís de Jacareí São Paulo Kelly Thaís um beijo pra você viu treinido treinido manda tem que mandar um aldinho pra Kelly pra Kelly é pra Kelly Thaís ó minha mulher tá assistindo você no Instagram também tá dizendo que você tá sem áudio no Instagram é de propósito é de propósito é porque você larga de ver no Instagram tá me traindo tem ver nós aqui no negócio não tô gostando desse negócio não treinido como é o nome dela Elaine ô Elaine fiquei sabendo que você acorda de manhã já escutando minha voz o que foi fala pra essa treinido nossa senhora treinindo eita e galinhas você namora com a luz apagada eu não tem que ser a luz acesa porque a mulher tem que ver o negócio só se aparpar até achar a ferramenta ela gasta num mínimo 40 minutos é coloca o localizador não dá não mas aí agora é não é com GPS se for o Easy vai fala assim ó contorne o umbigo desce a barriga desce a virilha vira esquerda 3 centímetros já com alongador incluso um e meio e um e meio voltando mas não tem preguiça não é esforçado que só mas vale o pequenininho é verdade mas vale o pequenininho safadinho Marcelo e tem quanto tempo você está morando em Goiânia rapaz agora eu estou passando uma temporada devido a gravação mas logo logo a gente já está instalado aqui já você está morando em São Paulo então você veio fazer as gravações fazer as coisas uma cidade próxima a São José do Rio Preto Cardoso Cardoso São José do Rio Preto conheço está muito boa a São José do Rio Preto a região é muito boa inclusive lá inaugurou agora a nova instalação da Band Vale ficou top pra caramba em São José do Rio Preto a Band Vale é top lá a Vá do Paraíba a região dele é no Vá do Paraíba conheço aí rapaz sou um cabocardadinho está pensando o que? respeita que abir mano o que você quer ouvir agora de modão aqui agora fala pra mim rapaz eu sou eu sou relacionado com a moda do Zezé qual que é? eu não sei se você sabe cantar ela depois que você matar meu coração eita rapaz rapaz eu vou falar pra você ver ali não serve na minha opinião você pode contar qualquer coisa aquela minha própria vida mais ou menos eita rapaz minha própria vida é boa eu ainda não tirei eu sou sincero você sabe qual que é ela? eu sou sincero qual que é? eu sei uma do Zezé não as mesmas ouvidas do Zezé não pode qualquer coisa que você ouve quer que é um aí você toque pra todos apaixonar tá sentindo agora não vou negar que sou louco por você vai sou maluco pra te ver eu não vou negar eu não vou negar que você tudo é saudade você traz felicidade eu não vou negar eu não vou negar você é meu doce mel meu pedacinho de céu eu não vou negar você é minha doce amada minha alegria meu conto de fadas minha fantasia rapaz que eu preciso pra sobreviver eu sou o seu apaixonado de alma transparente houve alucinado bem inconsequente um caso complicado de se entender é o amor que mexe com minha cabeça se me deixa assim me faz eu pensar em você esquecer de mim me faz eu me esquecer que a vida é feita pra viver é o amor que veio como um tiro certo no meu coração que derrubou as vozes fortes da minha paixão me fez eu entender é que a vida é nada sem você maravilha quem está preparando nesse novo DVD seu que o público pode esperar de você você sabe que hoje em dia é muito difícil você se destacar no meio de tanto sucesso que tem é muito competitivo e você tirar alguma coisa de novo naquilo que já tem é impossível praticamente mas ainda é mas tem consegue fazer isso ainda o que você consegue apresentar então de novo mediante a tudo que existe hoje tem algum toquinho tirou algum coelho da cartola tirei tem então corre pra nós aqui ao vivo rapaz a gente tem um spoiler vindo aí chamado espelho espelho meu que vai ser um bagaço ah você está brincando aquela que está no instagram que eu falei pra você aqui antes muito boa canta essa música pra nós ver agora é a música sua né é a música que trabalha agora é a música de trabalho minha série boa boa e todos me perguntam dela toda hora já faz mais de um ano que eu terminei lá vou eu explicar tudo outra vez e quando penso que acabou essa história que todo mundo sabe que tá tudo bem sempre tem o chato que me veja bem sei que é ex de fulana olha aí o problema isso quebra minhas pernas queima meus esquemas ah que porra de ex não sou ex de ninguém terminei já faz tempo se virou ano eu sou lançamento ah que porra de ex não sou ex de ninguém terminei já faz tempo se virou ano eu sou lançamento 0KM novinho top do momento ah meu Deus do céu se o seu casamento tá dando problema com a dona e clica faz um favor pra mim coloca no rios aí digita Bruno Mezenga ave maria trem lindo ó Fábio Fernandes tá perguntando onde vai ter o próximo evento da Abel Vox próximo evento de 22 agora em Uberlândia ô mineiro de Uberlândia vamos aterrissar aí de 22 sábado agora em Uberlândia em Minas Gerais noite Abel Vox quer ficar mais ligadinho sobre Abel Vox nossa agenda de shows tá no nosso Instagram clica lá arroba Abel Vox vai lá que tá na nossa agenda todinha que é Abel Vox na sua cidade Abel Vox e tá vendo em Umas né é só que claro em Umas vai ter e Isael Rodolfo você tem o dia aí que eu coloquei no historial não tem o dia ali Isael Rodolfo com Abel Vox em breve em breve em breve Bruno Mezenga e Abel Vox eu apercei que vai ser sucesso é Luizé vai ser explosão vai explodir tudo certo que nem maré eu tô quase explodindo pra você ver mas é que nem maré vai explodir tudo eu tô até gritando de vir pra cá com calço de botão porque um dia eu tava aqui o cara tava meio acanhado perto de mim aí perguntei o que que foi que você tá vindo sem jeito ele falou não eu tô com medo de dar um tiro eu tô com o botão saltar que é um homicídio meu pai Marcelo como é que você conheceu que acabou aqui aquele chaulinho ali rapaz esse rapaz apareceu na nossa vida o neto o neto eu vou falar pra você um rapaz um coração muito bom ele é correria ele é pedra 90 cara é você vê assim aqui da maria mas tá tudo certo desde quando conheci ele é um corrimento danado esse rapaz corre vai lá é um cara gente boa é um menino com um coração muito bom tem ele tem um coração ele tem um coração bom ah aquele ali é o nosso mascote é o Pit Pitocca é o nosso mascote alô Pitocca como é que você tá bebê ué cão de couro ué cão de couro uau que nosso coração ali coraçãozinho de frango eita Marcelo e como é que você vê hoje o cenário da música sertaneja é é um mundo inóspito porque você sabe que nos bastidores tem muita coisa que acontece e não é em sempre eu vejo muito muito artista que chega se lança nesse meio e achando que é uma coisa de repente se frustra é como você enxerga a classe da música em relação a quem tá começando em relação a quem vem de fora em relação a quem tá inserindo no mercado você como você enxerga isso rapaz eu enxergo isso de uma maneira como é que fala bem posso falar bem agravante não aqui pode falar rasgado que é a parte bem agravante porque não pode avisar ninguém não porque o cantor quando ele começa a querer ir pro lado profissional você faz barzinho 10 anos não as pessoas que fazem barzinho não seja até porque eu vim do barzinho também e se precisar vai até hoje se precisar vou fazer e se tiver que atender eu vou atender porque acho que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra é relevante o calor do bar é outro nível e o povo tá ali e o povo tá ali realmente pra te ouvir pra você poder mostrar arte então o cantor ele cria aquilo na cabeça dele e fala não eu vou fazer sucesso eu vou estourar só que os caminhos que você vai usar até o sucesso eles são bem árduos entendeu você tem que saber que você vai encontrar nele barreiras você vai encontrar dificuldades como todo outro como toda outra profissão digno né você vai encontrar muita gente falando não pra você entendeu muita gente querendo matar seu sonho ah cara para de cantar você é muito ruim no meu caso em alguns aspectos mas você vai encontrar às vezes você vai em canje até de outros artistas pedir oportunidade pra cantar não vou citar aqui que é antiético mas tem alguns amigos meus de exemplo de exemplo aí que vai eu posso cantar cara você quer sombra na fama dos outros entendeu eu acho que a nossa classe além de ser poderosa podia ser um pouco mais humilde em poder ajudar o próximo que tá lá porque ninguém nasceu famoso você quer que eu te dou uma dica agora se eu nunca falei isso mas você nunca vai ouvir isso de ninguém vou te falar aqui agora uma dica pra você quem faz isso assim são os iniciantes mas qual porquê te contar um trem aqui agora procura ser menos status e mais povo mais povo o cara vem pra cá pra Goiânia ele acha que é o produtor fulano de tal ele endeusa o produtor produtor não é nada o produtor ele vai chegar até você pintar você lá em cima que ele quer o seu dinheiro a oria existe exceção vai te elogiar eu nunca vi um produtor criticar um cara que tá pagando e você cai nessa lábia vai pro escritório tal porque o cara é famoso escritório tal e solta o seu dinheiro todinho tem ninguém que vende carro vende tudo é só pegar o seu dinheiro que pega na sua bunda todos inclusive na hora que vai comprar as músicas ele se intermedia essa música que é de fulano ia gravar com ciclã mas eu guardei pra você conversa fiada o compositor não vai pegar a música pra um cara que tá iniciando sem ele passar pelos grandes da primeira conversa fiada quem vai te fazer sucesso é o povo agora você tem que produzir um material de qualidade sim produzir um material de curiosidade mas a galera vem pra cá ela acha os cantores acham que chegar aqui é ir pra um estúdio fulano de fulano de tal teu nome vai gravar para com isso você vai se afastar do povo o povo tá aí lá no barzinho é um chicão de teclados você tá aqui agora que vai gravar na LKS conheço lá LKS é um ótimo estúdio de passagem o cara da LKS é o Brenner Maicon um profissional muito bom vou te contar uma coisa pra você você pega o chicão de teclados que é do Maranhão tem 25 show por mês 40 para o show dele com tecladinho com tecladinho você tem o Bruno Merzenga que é lá no interiorzinho do Mato Grosso tem 400 e poucos mil seguidores aqui e ele clicou o celular dele aqui agora deu mil pessoas aqui instantâneo mais de 5 minutos aqui sem prão que às vezes o menos é mais o povo pincela demais então raciocine bem entenda bem procura um canal de comunicação o segredo tá aí de que forma você quer comunicar com o seu público você já é de fora você tá em Goiânia o povo quer te conhecer o povo não vai te conhecer não vai conhecer você dentro do status você tem que sair fora dessa bolha sai fora dessa bolha e vai pra lá porque essa galera aí independente de qualquer coisa você é um concorrente cara ninguém vai te olhar como parceiro em lugar nenhum na frente das câmaras é uma coisa atrás da câmara é outra na frente da câmara todo mundo bate a mão dos homens aqui eu vivo isso é hipocrisia danada eu sei que tem hipocrisia às vezes eu vou em alguns lugares dizem que eu tenho que ir mesmo mas eu não consigo entendeu poucas pessoas eu trouxe pra minha vida particular poucas pessoas não cabe na minha palma da mão trouxe pra minha vida particular entendeu então a simplicidade é a humildade você tem um talento muito bom você é um cara talentoso não cai nessa armadilha de produtorzinho tal produtorzinho fulano você fica rodando rodando come o seu dinheiro todinho você volta pra trás sem nada só pra dizer outra coisa também é muito relativo esse negócio de participação vou te contar o porquê quem tá começando a carreira agora eu não acho viável assim às vezes uma participação só se ela for muito oportuna dentro do viés dentro da daquele daquele plano que você do script que você colocou pra você por quê? porque você faz a participação você tá fazendo pagando pro cara eu vou te contar com um exemplo você vai aqui no estado de Goiás aqui hoje o estado de Goiás é rico em festas típicas é festa do mil que é tudo aqui Goiás é um seler disso é um estado do agro e tem muitas festividades você chega lá e mostra um prefeito ô prefeito fulano e tal Marcelo Rocha quem que é Marcelo? é aquele rapaz gravou com o Jorge Henrique ô rapaz quanto que é o show do Jorge Henrique? você deu referência a outra é por isso que ele anda sozinho você tá vendo aqui o exemplo dele aqui agora? porque tem uma galera aqui tem uns digital influência aí agora eu até entendo do lado deles é porque tem alguns digital influência que já está escasso ele não tem mais piada pra contar mais já ficou sem graça tem muito neguinho que ficou sem graça né? você sabe o que eu tô falando pra você e aí começa a arrumar um montão de gente agora pra fazer laboratório pra sugar os caras porque eu não tenho conteúdo pra falar mais não tem conteúdo mais e ele foi inteligente aqui o conteúdo dele é isso aqui eu não tenho que inventar a marmoda o povo gosta dele falando aquilo ali aquele recado eu não tenho que mudar de vez em quando dá uma alterada de quando dá uma alteradinha agora você tem a sua identidade você tem a sua raiz ali acredita no seu potencial mas acha uma conexão com o seu público de uma forma mais simples que possível simplória simplória deixa a pessoa ter acesso a você deixa eles te ver eles te levar porque a galera vai te engolir eles vão ter que engolir o ceguel abaixo porque se você ficar no grupinho da bolinha ele dá uma falsa sensação de amizade pra você porra nenhuma de amizade bate a mão de sombra aqui e pega o seu abono depois você não amende ninguém não porque você tem talento você vai você vai tirar o show do cara lá entendeu ser concorrente do cara é sobre isso isso é sobre isso o trabalho de qualidade é bom você tem que ter um trabalho de qualidade mas o bar é legal tem ver o Texas aí tem Simpron esses bar sim é legal isso aí Alabama o Pedrinho meu companheiro Pedrinho umas boatezinhas entendeu e tal é outra coisa também eventos corporativos o Rick Renner hoje você não vê o Rick Renner tá tudo corporativão o Fiotinho o cavalo empresário eles vão lá fazendeirão lá pra ir 20 pau na mão tem que ter conta tranquilo rindo do seu gato patrinho de pessoa come carne assada até virar os olhos depois morra em boato pra casa dele manda já te buscar sossegado entendeu Goiânia não é cidade pra um artista hoje chegar nela e ganhar dinheiro ela só é vitrine então você vai hoje infelizmente eu tenho que falar aqui uma realidade donos de boate donos de casa quer que você paga pra cantar lá entendeu então quer dizer explora demais o artista eu acho que devia ter mais devia ter um meio de irmã aí mas por que acontece isso porque a lei da oferta da procura você balança um ar tem 5 mil se você não for outro vai no seu lugar entendeu mas os artistes que fazem isso tem que cantar na Maria Machadão vamos também vai na Maria Machadão cantar na Maria Machadão lá não é não é que é isso aí ô Machadão como é que você está tia Maria viu tia Maria tia Maria tia Maria respeita ali porque ela tem uma sobrinha mais top do Brasil ontem ontem 9 horas da manhã ela me burra rapaz tá de saudade de mim é rapaz aqui é o garoto propaganda oficial da Maria Machadão é o é vídeo meu na página oficial é verdade isso é o bar direito eu vou fazer o outro já né mas venga e você nesse meio também eu acho que essa sua escolha de ser mais próprio não é é mais ou menos por causa disso pra não ser identificado com ninguém não é isso é claro que a gente tem que ser sempre flexível tem um momento de ser flexível você não pode ser radical é igual não vou longe não eu fui fazer uma visita aí no domingo passado tinha uns companheiros nossos aí vamos gravar um vídeo eu falei bora fui pra gravar lá com eles aí chegou um caboclo lá junto com eles que não sabia quem era eu e perguntou falou bem tem como você ajudar nós aqui eu falei não ajudo sim mas quem é você eu falei o cara não falei não sou o Bruno falei Bruno não falei nada não soube o nome nada não você tem Instagram eu falei tem aí você percebe o interesse da pessoa por aí porque ele foi pra gravar vídeo com os outros guri e aí ele viu lá em questão quantos dados de seguidor hoje muda muda tudo e aí fui fiquei lá e o cara não vamos gravar nós dois ele falou chefe não grava você vai me desculpar mas não grava eu já entendi o seu interesse eu falei deixa pra ele eu entendi o seu interesse eu não gravo você vai me desculpar mas com os outros guri eu vou gravar com o senhor não você chegou aí do nada já não falou foi grosso de jeito eu falei não não gosto não chegou certo como é que tem chegado no Bruno Mezenga opa os vêm comentando opa e o sol Bruno grava comigo deixa eu contar o tempo eu nunca tinha pesquisado esse número não mas tem uma assessoria ali que puxou os números aqui baseado no aplicativo ali quando tem uma dupla sertaneja alguma coisinha tem gente que vai lá e ficha lá até pegar a música o estado de Guarulhos inteiro tem hoje chuta quantas duplas sertaneja total total que foi lá e clicou lá mais de habitantes que a cidade 16 mil duplas sertanejas você faz noção agora onde é que você está entrando tem 16 mil duplas sertanejas é muito grande vou ter que ir lá para o Amazon não sabe para o sertanejo é muito grande vamos ouvir mais uma eu quero modão agora modão eu adoro Sampaio é bom vestir de seda vai toma uma dose aí põe um copo para mim para você aí do Chopinatos nossa senhora mandou um abraço pessoal do Orter House refrigeração é isso mas já cantou já eu queria que você voltasse ao menos para buscar alguns objetos que na despedida você não levou um batom usado caído no canto da penteadeira um vestido velho cheio de poeira jogado no canto com marcas de amor agora o face é a tercinha vestido de seda o seu manequim também te deixou ali no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou eu também não passo de um trapo sem minha querida os ares jogados no canto da vida não sei o que faço sem meu grande amor que aqui em Goiás é assim ó juntou dois caboclo é dupla viado aqui o sujeito não caboclo cheio na cadeia pegar o velhinho com o outro na cama aqui ele dá um churro na mulher junto com o caboclo monta uma dupla e faz a música de curto é vai só lembrando que o requim da feira quer dizer que amanhã é sexta e depois é sábado é depois de 5 da feira é feriado Versailles é feriado inclusive domingo agora lá na Azul aniversário o Jirai Uai se espera lá sem salva tem matinê também para as crianças de menor de idade acompanhado os pais matinê na Azul e logo após tem as festas dos adultos aí Jirai Uai nosso DJ um beijo pro senhor Bertaironi um beijo Glauber e toda a família Abel Vox Marcelo te acompanho nas redes sociais torço pelo seu sucesso conte conosco no que precisar agradeço demais a sua presença aqui muito bom espero encontrar mais vezes pra gente tá cantando as modas vamos sim vamos sim o seu Instagram já está ali no ele tá no rodapé lá Instagram? tá lá apareceu coloca na rodapé lá isso galera segue o Instagram do Marcelo tá lá ó Marcelo oficial certo? segue o Instagram dele pra ele se atenha se atente né a agenda dele a comprar uns trabalhos pra estar postado lá vem aí trabalho novo agora não é isso? trabalho novo DVD novo exatamente Bruno Bruno Mezenga trem lindo vamos falar um verso agora pra vocês fala um verso com o bagaço da cana se acende a caldeira da usina minha cana não dá bagaço mas acende o fogo das meninas nossa senhora que que é isso? ei vamos parar de mangueira faz a pressa já foi de mangueira já foi de mangueira pulei lá longe fala isso pulei de réu corinho pegaram contando isso aí gente eu quero agradecer a vocês eu quero agradecer a você eu quero agradecer a vocês obrigado pelo carinho a oportunidade de estar aqui conosco hoje abriu o Vox Podcast dá sucesso a sua carreira Marcelo Deus abençoe nas resenhas da vida e nas festas no show chama nóis esquece nóis não dia primeiro quero ser isso vocês estão convidados lá fechou? dia primeiro estamos fizemos forte meu aniversário 31 31? de primeiro é um dia depois meu aniversário na segunda-feira já sei onde é a casa que eu vou tocar umas modas olha rapaz ué você me dá esse presente? tô bora vamos eu vou fazer um churrasco eu vou te chamar então tá firmado já tá falido falta falido se o Bruno tiver também aqui o Bruno vai dar um truco mais eu lá não Bruno acabou agora agora nós dois agora igual a linha que nem agora agora nós travou agora acabou rapaz agora é cuicatinga mas é cuicatinga agora contar o tempo eu sei que agora é a casa velha aí agora o caboclo chegou a mim foi que tava chateado demais da conta o que foi? ele joga o jogo do bicho aí tem um caboclo da banca chama Gerardo o Gerardo joga o jogo do bicho ele chegou lá rapaz eu vou processar o cara lá ele falou um negócio que desagradou demais da conta o que foi? uai eu jogo jogo do bicho eu falei sei jogo mais de 20 anos cheguei lá no Gerardo sonhei a noite todinha com o Jack o que que eu jogo? o Gerardo falou jogo com o fora aí ele não gostou não ele não gostou não como é que o Fargo gosta disso? Deus é pai nossa porque em terra de capivada tá tudo com a minha dentro é ou não é? não sei de nada não Rezegro obrigado aí pelo carinho aí da sua presença Alô Neto obrigado você quer mandar um abraço pra alguém Rezegro? mandar um abraço pra todo mundo que assistiu o nós aí e é isso aí um abraço pra vocês ó Matheus obrigado aí é isso aí e vai clicando aí que a live fica salva no canal YouTube pra você que não teve tempo de assistir vamos assistir então né? depois você pode compartilhar porque o Obavocos Podcast não acaba quando termina algumas considerações finais Marcelo Rocha rapaz eu quero agradecer por vocês pelo convite quero mandar um beijo pra todo mundo que tá me assistindo o Maurício nosso parceiro Maurício abraço pro Cílio um abraço o Du também treinindo todo mundo treinindo ó o Fê peguei também sabe ele vai rarrar com nós não né? não o que isso ele vai rarrar com nós não eu sempre falo treininho mas eu falo seu nome eu dou crédito ao boi eu dou crédito ao dono viu? que Deus abençoe a todo mundo de casa aí vamos acompanhar a agenda aí chama vou agradecer aos parceiros Alexandre 147 um abraço pro Cílio treinindo inclusive precisou de dar um tapa o Barbeiros Artista inclusive ele é o Barbeiros Barbeiros da Pisadinha fala aí Barbeiros da Pisadinha um abraço do Rodrigo Barão Felipe Barão gigante montava no olho tá achando hã? pegou? montava no olho falou o tapa ou não ainda dá doido? dá um tapa no visual agora sim pronto Dr. House Dr. House da refrigeração refrigeração ar condicionado é com as minhas tem né? quem mais? DM divisórias e porros um grande abraço a vocês show pedaço Brasil Cristiano André exato acesso absoluto obrigado pelo carinho e também a cola eletrônica do nosso companheiro Marco Antônio o pessoal aqui do Bec o que? fábrica de neon fábrica de neon ficou bonitinho né? foi bom hein? é bom vai enfeitar que é penteador de quenga né? companheiro Matheus muito obrigado Matheus pra sua prestatividade Neto obrigado obrigado Neto se você não assistiu o Samuquim muito obrigado mais uma vez obrigado tamo junto parceirão tamo junto um beijo gatos agora tem que ir ali com o aniversário vamos terminar com a moda vamos finalizar então com a moda boa que Deus abençoe a vida de cada onde você até o próximo Abel Vox Podcast liga toda quinta-feira sete ao ero Alô Marcelo toca pra nós que nada vou beijar na boca ver a mulherada na madrugada ficando louca que pescar que nada vou matar a fome lá no